Gastar por ela, e ela aquilo que fizer com o dinheiro dela é uma coisa voluntária. Logo, a responsabilidade o marido tem maior do que ela. Sendo assim, ele é mais forte. Mesmo na constituição física, Allah subhanahu wa ta'ala deu ao homem mais pujança do que a mulher. Mas isso não significa que ele tem que agredir a ela. Ele tem que ser rude com ela, porque ela é casada, não é quem casa.